Enquanto a internet não está agrando, enquanto eu não agrando, eu vou botar a pausa aqui rapidinho. Nós já vamos voltar. Como estamos na aula, como é aprender a escrever em cima da imagem no PowerPoint 2010. Eu acho que é um 2007, acho que não dá. Deixa eu ver. Vamos apagar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui. Você vai inserir a imagem. Eu vou pegar uma imagem que eu tenho. Vamos lá. 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 Aí você ajuda aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Vamos lá. Aí, já que você se posiciona na foto, você vai inserir. Está vendo aqui? Caixa de texto. Caixa de texto vem aqui. Marca a pausa. Caixa de texto. Então, você vai lá. Então, você vai lá e clica na caixa de texto. E vai... Aqui, ó. Aí vai aparecer aqui. Você aumenta. Aí você escreve. Por exemplo. Escreve aqui. Ajeita. Você seleciona tudo. Você seleciona. Ajeita. E vai ajeitando. Qual tipo que você quer e tal. Depois que ajeitar, você aumenta. Ajeita a cor. Ajeita a cor. Pronto. Tá aí ó. Escrevendo em cima. Mas também, gente. Se vocês quiserem colar. Alguma coisa. Fica até melhor. Aqui. Mas, aqui. Né. Então, essa é a aula. Para o ponto de fazer. Então. Tem muita gente. Também. Que não consegue. Por exemplo. Abre. Outra. 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 Negócio desse. Tipo. É só você aqui. E apertando. Direito. Do mouse. Que você está aí. Aperta aqui. Direito. Vai aparecer várias coisas aqui. Aí você pode duplicar. Por exemplo. Igual. Igual. Do usuário. Do usuário. Tipo aqui. Não vou ter uma demonstração. Veja. Por exemplo. Aqui. Aí eu vou aqui. Do lado. E duplicar. Vai ser. Igual. Do usuário. No usuário. No usuário. Ou não. Se você não quiser. Quiser. Sem. Sem. Ser igual. É só apertar aqui. No usuário. Do usuários. Do usuário. next. . Mouse. O que é isso?